Eu sou uma fruta gogonha Eu sou a mosca Em 1973, João Donato já era um artista consagrado quando foi convencido por Marcos Valle a cantar em seus próprios discos. O som do vinil vai mostrar a fantástica trajetória de João Donato até as gravações de Quem é Quem, um dos grandes discos de sua carreira. A tônica da música do Donato é essa simplicidade tão útil e tão para as pessoas. Simples, mas direto. Eu acho ele muito bom. Há uma fusão do samba jazz afro que teve várias ramificações. Esse disco está guardado com muito carinho na minha memória. A tônica da música do Donato é essa simplicidade tão para as pessoas. Ele era muito amigo do João Gilberto e é um músico muito respeitável. Donato é um músico muito talentoso, mas muito talentoso mesmo. Onde está o talento dele? Localiza para a gente isso. Na criatividade, como compositor, mas sobretudo o swing do piano dele. O tom ficava impressionado com aquele negócio de... O tom ficava louco com aquilo. Era um músico maravilhoso. Tocava trombone, tocava acordeon, fazia vocal com a gente. A gente estava no Barro do Plaza, a gente saia para fazer. Eu, o Luizinho Erça, ele. Candinca, o ex-marido da Silvinha também, da Silvinha Teles. Ficávamos ali fazendo vocal com o João Gilberto. Inclusive era proibido de tocar nas boates porque ninguém suportava ainda. O ouvido não estava acostumado àquelas harmonias um tanto quanto ousadas para a época. Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsaméu e canoei. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Já tinha sido dispensado dos meninos brasileiros. O Bando da Lua, da Carmo Miranda, já disse essa de muito americanizada. Digo, não, eu cheguei no Brasil agora. Só que eu trago o João Gilberto, o Tom Jobim. uma turma de Johnny Alf na minha bagagem. Procurei logo o Jais direto. Cadê o Jais? O Jais não estava lá. Os meninos do Jais falavam assim, poxa, nós estamos aqui completamente sem ter onde tocar, sem ter o que fazer. Era um momento ruim. Só tem rock and roll, não sei o que. Você quer encontrar músicos de Jais? Vai lá nas orquestras latinas. Eu também cheguei nas primeiras viagens de música latina. Primeiro que eu não sabia. O camarada falava, você não sabe tocar isso aí, não. Eu pensei que era só chegar e tocar. Não, tem uma série de treinamentos. Eu levei uns fora, assim. Aí fui adotado pelos afro-cubanos. O Kautjeida, sueco, tinha um conjunto afro-cubano chamado Mongo Santa Maria na tumbadora, Willy Bobo no timbal. Aí o Mongo me chamou na... O Mongo. O Mongo me chamou assim. O Mongo e o Willy. Eles estavam mancomunados para fazer uma orquestra deles. Você não fala para o Kautjeida, não, mas nós vamos sair da banda e você é o cara. Porque a orquestra deles estava montada. Eu digo, como que eu sou o cara? Não, queremos você. Música 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 De quem foi a ideia de fazer um disco pra Odeon? E por que escolher o Marcos Valle como produtor? Foi a escolha sua ou foi de alguém? Conta um pouco. Minha escolha? O Marcos eu conheci lá em Los Angeles, quando ele visitou Los Angeles fazendo a divulgação do Summer Samba, que era um sucesso mundial. E quando eu voltei, quando bateu 72, assim, Donato me ligou. Não sei, pegou meu telefone, eu morava com meus pais, com meus irmãos, e me disse que estava no Brasil. Eu digo, mas cara, você está aqui, você não me telefonou, não me disse nada. Você vai ficar aqui? Não, não consegui nada, não tenho nada. Eu digo, Donato, faz o seguinte, você está indo embora agora? Não, daqui a uns dias, me dá um tempo, não vou te prometer nada. Mas deixa eu tentar alguma coisa na minha gravadora, que é a Odeon, quem sabe eu consigo lá e tal. Aí eu fui, marquei um encontro na Yamai e como eu gravava lá, tinha um contrato com eles, fiz lá uns 12 discos e conhecia muito o Milton Miranda, que era o diretor artístico da Odeon e fui lá convencer. Foi no final de uma hora, o Milton acabou dizendo pra mim, tá bom, se você produzir, você produz? Eu digo, produzo. Aí ficou certo, eu liguei pro Donato e disse, Donato, não vá, mas vá embora não, pode se preparar, fica aí, se prepara, vem pra casa daqui uns 12 ou 3 dias, trata o material. E uma vez organizado aquele material todo, começamos a ir pro estúdio da Odeon pra gravar. Botei ele tocando o Fender Rhodes, que ele gosta e eu gosto também. Muitas vezes eu estava do lado do Donato, no estúdio. É você no Fender Rhodes o tempo todo. Opa! A ideia foi sua, do Marcos Valle, fala um pouco disso. Eu acho que aí puxou pelo Marcos e o Nivaldo e o Toninho. Aí começa a influência, você ficar influenciado pelos amigos. Fender Rhodes é de lascar, já viu aqui? Aí o troço soa bonito, você experimenta aí, você... Aí o cara diz, peraí que eu vou gravar aqui. Quando eu vi, rapaz, eles tinham me botado no troço, tocando o troço e o troço tem um som maravilhoso. E aí o disco acabou ocorrendo de uma maneira maravilhosa. Chamei Nanda Caymmi, Novelli... Você lembra quem tocou aqui com você? Porque não está acreditado. Aqui a gente tem... Os arranjadores estão, mas os músicos não. Todo mundo. Todo mundo quem? Hélio Delmiro, Lula Nascimento. Lula Nascimento. Baixo, quem é? Você lembra? Beto Castilho, do trio tamba. Quando chegou na parte de orquestração, onde tinha cordas, essas coisas, aí a gente achou que era bom pegar alguém que realmente tivesse esse conhecimento técnico. Foi que pegamos o Ian Guest. Por que eu quis chamar o Ian? Porque eu queria que ele fizesse uma orquestração, mas totalmente seguindo a ideia. Porque a minha ideia era essa, como eu te falei, era manter o Donato totalmente naquele disco. Era ter que ser ele tudo. E o Maestro Gaia, que tinha sido um que eu tive que convencer ali, ele depois de ser convencido, ele era um grande fã do Donato. Então eu achei que seria legal naquele momento. É fora, logicamente, a qualidade do Gaia. Bom, Dori, aí é uma coisa muito pessoal. Eu comecei com Dori. Eu, Dori, é do Lobo. Nós começamos juntos. E eu adoro o Dori, as harmonias do Dori, o tipo de arranjo que ele faz. É uma coisa de qualidade, de bom gosto. E eu acho que, como ele gosta muito do Donato, é importante essas coisas, pessoas que se gostem. E o Laércio de Freitas, que é um músico maravilhoso, já tinha feito coisas, tinha trabalhado comigo em discos meus. Também, ele falou, eu tinha contato, você gostaria de fazer com o Donato? Adoraria, falei para o Donato. Donato, você gostaria de fazer com o Laércio? Perfeito. Aí fechou. Ali nós fechamos a tampa com aqueles batalhões do Dori, para dar uns sabores diferentes. Por que o sabor? Porque, no fundo, o que eu estou dizendo, a coisa central era do Donato. Nada ia mudar muito. Mas eram coloridos diferentes daqui e ali, que eu achava que podia compor o disco como compôs. Todo mundo tocando junto. A gravação praticamente ao vivo. É, praticamente ao vivo. Só o que a gente acrescentou depois foi a voz do cara, que eu não ia cantar e gravar e cantar e gravar. E botou a voz depois. E botou a voz depois. Tem a impressão, já não me lembro tão claramente, que esse disco deve ter demorado um mês. Agora, quando estava no estúdio, rolava quando ele estava bem para tocar, aí rolava maravilhosamente bem, né? Porque todo mundo se curtia, quer dizer, não era uma coisa de ficar repetindo. O plano era fazer um disco instrumental. Um disco e mais um instrumental. Segundo o Agostinho, de novo tocando piano, você já deixou tudo explicado aí há muito tempo, agora bota cantando. Você sentiu dificuldade, a princípio, com a sua própria voz? É, eu fiquei meio... Me deu um... Pra que eu fui dizer que eu ia cantar? Parecia aquela menina que ia pular não sei de onde e chegou na hora e não deu coragem. Ele tinha 50 canções prontas e ávido de letras, e as pessoas fascinadas por ele, por aquela figura cantadora. Então, o processo foi muito rápido, intenso. Juntou um monte de gente para fazer as letras, porque a gravação já estava pré-estabelecida, era tal dia, e era um dia... Era um prazo pequeno. Aí juntou uma turma, Dorival Caymmi, Paulo Sérgio Valle, Marcos Valle, Lou Borges, Márcio Borges, João Carlos Padua, Geraldinho Carneiro, e meu irmão Lise sempre querendo fazer letras para mim. Aí juntou aquela turma toda, eu não tinha a menor experiência. Como é que se faz isso? Fui na casa do meu irmão e fizemos um cassete com as músicas todas e demos para todo mundo a mesma fita. Resultado, quando veio o dever de casa, existia música sem letra e existia melodia com várias letras. E até quem sabe, que foi a minha primeira música, a minha primeira letra, no caso, gravada, tinha aproximadamente umas quatro letras, inclusive uma minha, que não é a que foi para o vinil. Eu digo, eu não gosto completamente disso, nem disso, nem disso, nem disso. Vou juntar esses quatro pedaços e fazer uma letra. Aí meu irmão disse que se retou, era na véspera da gravação. Pegou um pedaço de pão, daquele pedaço de papel de pão, na casa da minha mãe lá na Tijuca, e escreveu, até um dia, até talvez, até quem sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Até você, sem fantasia, sem mais saudade. Donato tem o dom de, de vez em quando, reinventar algum clássico que alguém esqueceu de compor. Então essa é uma música que já nasceu clássica e ganhou uma letra muito bonita do Lízia Zeny, o irmão dele, embora tivesse uma versão anterior de Dorival Caymmi. O Caymmi rasgou a dele na hora da... O que a gente faz aqui? Agora o Caymmi rasgou, falou a letra desse menino aqui. Não sabia nem quem era. Quando o Caymmi rasgou a letra dele, os outros ficaram quietos, porque ninguém ia ousar aquela sabedoria do velho. Quando eu conheci Donato, eu conheci ele com a Jodel. Ela deu uma gracinha, tinha seis anos de idade, mas linda, linda. E o Donato adorava a Jodel. E aí eles separaram. E ficou a imagem da Jodel, porque eu conheci ela, aquela menina tão linda. quando chegou a hora do disco, entre as músicas, ele falou, pô, você não quer fazer uma letra também? E fiz o Jodel totalmente pensando nela. Ai meu Deus, cadê Jodel? Eu gosto tanto de Jodel. Acho que tá muito errado Ela ter me abandonado Ela foi-se da cidade Com seis anos de idade No caso da Han, o Sérgio Mendes já tinha gravado e o Donato, quando ele me mostrou, ele fazia um negócio Eu digo, cara, esse Isso é mágico. Vamos botar isso no disco Eu quero essa Han com esse lance que você tá fazendo. Tanto que eu explorei isso no disco muito, né? Então eu não pensei em letra mesmo, porque aí eu digo, não, eu quero é isso aqui Eu quero assim É verdade que essa música você fez pro Stanguetes? É verdade esse papo? Por quê? Conta essa história pra gente A turma dizia assim Já viu o Stanguetes parece um sapo vermelho de tanto bebê, um troço? Sabe que ninguém que bebe fica avermelhado, né? Inchado, né? Inchado, avermelhado Parece um sapo Eu digo, tá certo Aí o Sérgio Méndez tava na época nos Estados Unidos aí Eu digo, Sérgio, tem um negócio aqui pra você Uma música que chama-se O Sapo Na verdade é o Stanguetes Isso, como é que é? Corongondongondongondongondong Ele deu uma cambalhota e ajudou na letra sacana Eu digo, corongondongondongong Ele é aquele sapo bem gordo lá do Amazônia. Eu digo que tem o Keringuidin, que é aquele Biodin. Tudo mentira, rapaziada. Tudo inventando que era o sapo. Eu tinha uma escola de música, Klan. 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 Aí me pediram autorização há muito tempo lá, uns... sei lá, há quantos tempos atrás, para usar um certo material meu nas aulas infantis de principiantes. Eu digo, mas o que tem a ver isso? Ele disse, não, porque a Rã foi feita com quatro notas e cabe numa mão de criança. Duas notas. Terceira. Quarta. Acabou. Aí volta. Segunda. Terceira. Primeira. E fica aí. Aqui um acorde já alterado. Seria. Vai preparando. Mi. Mi. Mi sete. Nono. Dó maior. Voltou ao dó. Só que dessa vez maior. Menor. Si menor. Sete. Mi sete. Olha. Uma quinta abaixo. Uma quarta acima. Uma quinta abaixo. Curiosamente, resolvendo no quinto. E se for devagarzinho, devagarzinho, você descobre que existem milhares de acorde que você nunca pensou neles. Porque você ia depressa demais. Como é que a Nana foi parar no disco? Mas ela não saía do estúdio. Todo dia ela ia lá visitar o disco. Ou era Milton Nascimento ou era eu. Quando passou o Milton Nascimento, ela disse, eu vim todos os dias nas gravações do Milton Nascimento. Por quê? Não vou poder vir? Não sei o quê, não sei o quê. Aquele jeito Nana. Eu digo, não, você manda. Desde que você fique comportadinha aí. Comportadinha o quê, João Donato? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela fazia aquela animação que o clima era bom quando ela estava, porque não tinha tristeza. Eu digo, então vai ser desobrigado a cantar uma música no meu disco. E ela cantou essa aí que chama Mentiras, né? A letra do Lizes. Eu sei Que todas essas coisas tantas Que essas coisas todas tantas São só mentiras de você Essa música se chamava Vietnã e Coca-Cola. Era só um rala-rala. Ah, era só isso? Era só isso. Vietnã e Coca-Cola. Vietnã e Coca-Cola. E aí, o que aconteceu? Não, estava bom. E a gente ali. Falta o quê? Aí a Nana caiu. Cala a boca, menino Que seu pai logo vem. Eu digo, que negócio de música bonitinha é essa? Isso é do meu pai. Eu liguei para o Caymmi e disse, Caymmi, essa música é tua? Ele falou, minha não é, mas eu assumo. Eu digo, então tá bom. Aí botei o nome dele lá, porque eu não assumia nada. É música folclórica afro-cubana, afro-brasileira. Mas vamos botar um novela e cantando. Cala a boca, ai, menino, que tinha uma voz meio arrachada. Ou seja, brincadeira de... Ninguém disse para ninguém fazer o quê, que era para fazer o quê. A graça das músicas está nisso, você se divertir nelas. E o terremoto é uma coisa interessante, porque me parece cantiga de jogos lúdicos. Ei, mamãe, com pé na terra, Ei, meu pai, com pé no chão, Ei, mamãe, com pé na terra, Ei, meu pai, com pé no chão. Ei, mamãe, com pé na terra, Ei, meu pai, com pé no chão. Ei, mamãe, com pé na terra, Ei, meu pai, com pé no chão. Pouco depois deu um terremoto lá em Los Angeles. Durante esse refrão. Ah, é? Ah! Aí, chegando no Brasil, Pinheiro fez a segunda parte, ele deixou o refrão como estava e falou, olhei para o céu, que confusão, toquei no céu, com pé no chão, meu mestre foi Salomão. Na época, o Donato estava estudando orquestração comigo, Rio. E... Nas nossas conversas, eu descobri que ele também gostava de um álbum vinil do Trini Lopes, no qual tinha quatro flautas muito bem escritas. Posteriormente, eu descobri que era. Quem escreveu foi o Dan Costa. Dan Costa, que o Donato conheceu. Quando fui chamado para escrever esses dois arranjos, falei, Donato, vamos botar flautas? Vamos. Então, botarmos, não quatro, mas botarmos seis flautas. O pessoal lá da divulgação, que chama, né? Divulgação, né? Não queria divulgar meu disco. Diziam assim, não, o seu disco não vai entrar nesse esquema. Eu digo, existe outro esquema. Se o cara da divulgação diz que não vai ter divulgação. Aí, meu amigo do samba, Jota Canseira, meu parceiro, do samba Leitão com Farofa, que a gente fez aí, ele disse, se eu fosse você, eu pedia uma caixa de cortesia lá. Uma caixa de LPs. De LPs, é bem que se diga. Pegava aquele disco, tirava de dentro da capa aqueles longplay, que parece um disco voador, jogava eles para cima, chamava Paula Saldanha, do Globinho, na época. Ela filma tudo aquilo. E dito e feito, nós telefonamos, alô, Paulinha, vem filmar, eu lançando meu disco na Igreja da Glória. Ela disse, é, agora. Aí, chegou aquela equipe toda, juntou assim, eu tirei os discos de dentro das capas, joguei eles todos assim, mas tipo quem está brincando de Viva São João, não sei o quê, para ir a turma filmando, filmando, uns correndo para pegar os discos, outros filmando, espera aí, vou ver se eu ainda guardo um. A turma da equipe querendo levar alguma coisa que sobrasse daquela brincadeira, parecia fogos de artifício. Quer dizer, não se esperava uma grande venda desse disco, o que se esperava é que um prestígio, realmente, que puxasse até uma boa venda, mas uma venda regular, não aquela venda, bom, tem que vender tudo agora, não. É um disco para vender ao longo dos anos. não se sabia que ia vender ao longo de tantos anos, isso ninguém podia imaginar, mas sabia-se que era uma coisa feita culturalmente, quer dizer, de bem feito, com qualidade. E é meio atemporal, porque o swing dele, que ele fazia, é o mesmo swing que ele faz hoje. Ele não precisou mudar o enfoque das coisas que ele fazia, já vinha fazendo. Ao contrário, muita gente moldou-se no Donato, na economia exigencial que o Donato tem. Isso é da natureza dele. Ele hoje tem o reconhecimento, não só no Brasil, como mundial, como um dos grandes compositores, como um dos grandes maestros, como um dos grandes músicos brasileiros. Depois do álbum Quem é Quem? João Donato gravaria o ótimo disco Lugar Comum. Mas aí, já é uma outra história. Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. eles não sabem que o que a gente fala é BEM TV. Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando BEM TV. Ah, BEM TV. Tá, chega. Já deu.